Por favor, Dória, você recebeu as professoras de São Paulo com bombas e cacetetes. Eu pergunto para você, você sabe também que o estado de São Paulo fechou 200 escolas e eu pergunto como é que você tem coragem de bater em professor em manifestações tranquilas como você tinha mais de 60 mil professoras com os seus alunos. Um minuto para a sua resposta. Professora, primeiro com todo respeito, achei curioso que o Luiz Marinha que sugeriu para a senhora quem a senhora deveria convidar para estar aqui. Você era a minha primeira escolha. Por favor, a sua resposta. São os seus 30 anos de PT. Quem é PT, sempre PT, não é, professora? Por favor, isso não é, isso não pode acontecer. Está fora das regras. Eu vou pedir ao senhor que complete a sua resposta. Vamos precisar do tempo. Professora, vamos começar novamente. Um minuto para a sua resposta. Professora, por favor, mantenha-se dentro das regras. Bem, professora, com todo respeito que a senhora merece, nós não agredimos nenhum professor, nenhuma professora. Nós fizemos a reforma da Previdência Municipal de São Paulo. As agressões não foram promovidas por nós. Aliás, o seu partido aprova agressões. O PSOL, o partido que a senhora representa, apoia os black blocs nas ruas. A senhora já se manifestou favoravelmente. Outras agressões, como invasão de terras no interior do estado de São Paulo, e mesmo aqui na capital de São Paulo, são apoiados pelo seu partido. O partido que apoia invasões, que apoia agressões. Diferentemente de mim. Eu prefiro o entendimento, o bom entendimento do diálogo que não estabelece esse tipo de confronto. Eu lamento que o seu partido pessoal, que é mais à esquerda do que o próprio PT, promova esse tipo de atitude. Nós faremos sempre o diálogo. E eu estarei aberto a recebê-la no Palácio dos Bandeirantes, quando eleito, para dialogar com a senhora, dialogar com os professores, as boas políticas públicas. Eu garanto que a senhora será muito bem recebida, com flores, com rosas, com café. Réplica, professora. Eu gostaria que você já tivesse feito isso neste ano em que você também, de livre espontânea vontade, parece que realmente abandonou a Prefeitura. Gostaria de te lembrar que a sua nota no Datafolha é 3,7. Portanto, você continua em recuperação. E agora, com essa condenação, com a condenação de hoje, eu diria que você está reprovado. Na sua solicitação para esse pleito seu, para governador, você pretende realmente continuar fechando escola, trazendo ração para as crianças e continuando batendo em professoras que são... Tempo, tempo, professora. Sua tréplica. Professora, mais uma vez, com todo o respeito. A senhora gosta de radicalizar, eu gosto de administrar. É diferente. O seu partido radicaliza, o meu administra. É exatamente isso que eu quero fazer, administrar o Estado de São Paulo. Colaborar para melhorar a qualidade da educação, sem radicalizar. Melhorar a qualidade da saúde, melhorar a habitação, melhorar o transporte, melhorar muito a segurança pública no nosso Estado. E fazendo isso de forma construtiva, com boas políticas públicas. Aquilo que aprendi no setor privado. E quero também dizer à senhora que a sua defesa do Lula, os artigos que a senhora já publicou, defendendo Luiz Inácio Lula da Silva, eu tenho certeza que a senhora o reprovaria. Porque o seu ex-aluno Lula, hoje, está preso em Curitiba e lá permanecerá. Muito obrigada, candidatos.